Sou menina, sou criança Jamais quero acordar Te esquecer, não quero nem lembrar Te esquecer, nunca nem pensar Te esquecer, não quero nem lembrar Te esquecer, nunca nem pensar Mas eu tenho a esperança Que vou te conquistar Meu amor é infinito Feito o céu e o lua Te esquecer, não quero nem lembrar Te esquecer, nunca nem pensar Te esquecer, não quero nem lembrar Te esquecer, nunca nem pensar Sou menina, sou criança Sou alguém que quer amar Desse sonho tão bonito Jamais quero acordar Te esquecer, não quero nem lembrar Te esquecer, nunca nem pensar Te esquecer, não quero nem lembrar Te esquecer, não quero nem lembrar Te esquecer, nunca nem pensar Te esquecer, nunca nem pensar Sou menina, sou criança Sou menina, sou criança Sou alguém que quer amar Te esquecer, não quero nem lembrar Te esquecer, nunca nem lembrar Te esquecer, nunca nem pensar Te esqueci, nunca nem lembrar Te esqueci, nunca nem pensar Te esqueci, nunca nem lembrar Quando o amor vem e não avisa Não tem hora de chegar Ele chega de momento Como sopra o vento na beira do mar Ele chega de momento Como sopra o vento na beira do mar Amor, eu preciso conhecer A força do coração Que existe em você Amor, eu preciso conhecer A força do coração Que existe em você O amor se encontra com o tempo Onde você possa estar No passo, no movimento De tempo ao tempo que ele vai chegar No passo, no movimento De tempo ao tempo que ele vai chegar Amor, eu preciso conhecer Eu preciso conhecer A força do coração Que existe em você Amor, eu preciso conhecer A força do coração Que existe em você O amor se encontra com o tempo Onde você Onde você possa estar Onde você possa estar No passo, no movimento De tempo ao tempo que ele vai chegar No passo, no movimento De tempo ao tempo que ele vai chegar Amor, eu preciso conhecer Amor, eu preciso conhecer A força do coração A força do coração Que existe em você Que existe em você Amor, eu preciso conhecer Amor, eu preciso conhecer A força do coração Que existe em você Amor, eu preciso conhecer Vem ser meu brinquedo preferido Brincar de amar é bom Vem brincar comigo Vem ser meu brinquedo preferido Nunca foi segredo Eu gosto tanto de você És minha alegria A razão do meu viver És o meu herói És o meu bandido És o meu brinquedo preferido És o meu menino preferido Brincar de amar é bom Vem brincar comigo Vem ser meu brinquedo preferido Brincar de amar é bom Vem brincar comigo Vem ser meu brinquedo preferido Brincar de amar é bom Vem brincar comigo Vem ser meu brinquedo preferido Brincar de amar é bom Vem brincar comigo Vem ser meu brinquedo preferido Quando estou contigo Brincar de amar é bom Vem ser meu brinquedo preferido Brincar de amar é bom E que não seja um sonho Que eu tenha que acordar E leve essa vontade de brincar E que não seja um sonho Que eu tenha que acordar Vem ser meu brinquedo preferido Brincar de amar é bom Vem ser meu brinquedo preferido Brincar de amar é bom 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 Tchau, tchau.